Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de este impacto E finalmente um vídeo de comparação E o Emiya vs Hayden Versus a Yamiko, lógico que o confronto Aqui que interessa é a Yamiko vs a Hayden No canal My Team Lose Game Link tá na descrição e vamos ver Lembrando que deve estar fazendo um teste Com o personagem C6 Não esquece de deixar o like, se inscrever Ativar o sininho que é vídeo do teu dia e vamos ver Pimba! Vamos ver, vamos ver Vamos ver quem vai ganhar E a Hayden já saiu na frente, pai Ó, a Yamiko tava perdendo ali, hein, pai Vamos ver Ninguém pediu a Kokomi, ele votou na Kokomi É brincadeira Essa aí, amigo do vídeo, tá forte, hein Agora eu não entendi porque que a Yamiko tá aí, né, mano Não achei nada a ver botar a Emiya aí Mas tudo bem O certo seria aqui King, né São Eletros, né Vai botar Pyro Nada a ver, pô O Instantâneo da Hayden é muito forte, mano Eita, 90, pô 90 de taxa, mano Vai até aumentar dano crítico, né A recarga da Yamiko super baixa Kagura, refinamento 5 Artefato, gladiador eminiscência E pra botar um eletrozinho Constelação C6 Talento 11, 12, 6 Tem um dano ali, ó Ó A Hayden tá bem inferior, hein Taxa tá menor, dano crítico tá melhor E recarga, só recarga que tá melhor, né Finalmente 5, a arma dela Selo A Hayden aqui tá inferior, hein A build dela tá inferior Apesar da ult tá um pouco mais, né A ult tá mais upada Porra essa, mano E o Emiya na tela Ó, a Emiya tá boa também 86 de taxa 217 de dano crítico Agitação, reminiscência C6 Talento 12, 12 e 10 Deixa eu ver aqui, ah Porra, a Hayden pelo visto aqui Ganhou, mãe Pelo visto a Hayden tá na Ou, o Emiya ganhou Ó, maximizado aqui, pai Rapaz, será que a Emiya vai ganhar isso com o fronto? Tá Tá Ih, traduz aí, tropa Ele sempre bota isso aí Traduz isso aí, rapaziada É, mãe Sempre bota esse textão aí Em inglês Será, mano, que a Emiya vai ganhar? Tô curioso pra ver isso aqui, mãe O que não significa que o charakter A é melhor do que o charakter B? Porra, pegue tudo com uma grande grana de sal Teste Primeiro teste O que importa? Ih, a florzinha de gelo, pai Vamos ver A Hayden acho que ganha A Hayden tá instantâneo muito rápido, mano Instantâneo da ult dela é muito rápido A Hayden não, mano A Hayden, ela bate o raio três vezes Tá ligado? Ó lá, ó Pum, pum Vendo, ó Esse pum, pum atrasa, mano A Hayden tá ganhando Lembrando, a build da Hayden tá inferior, hein Ó, a Hayden é muito rápida Não tem nem como, ó lá, ó Instantâneo é muito rápido Vamos ver o Emiya agora E a Miya só tem o E, coitada Mas vai rapidinho, ó Matou, ó A Yamiya ainda foi mais rápida que ela, mano Ó lá Outra, hein Segundo teste Por enquanto a Hayden tá ganhando Vamos ver Hayden, pum Vai dar só um corte, né, mano Eita Vamos ver cá Qual a diferença aqui, pai Acho que foi a build que mudou, né Porque agora a Yamiya foi a última, né Ele mudou alguma coisa aqui Ele mudou alguma coisa É que é foda, cara Cara, se esses raios da Yamiya Fosse só um instantâneo de uma vez Seria até melhor, mano Mas ela bate três vezes, ó Vem, isso atrasa A Yamiya foi até mais rápida Pô, a Hayden vai rapidinho, ó E esse DPS Showdown 200K brincando Lembrando, a build da Hayden tá inferior, hein Jovem Shop É, esse boss tem HP, né, mano A longo prazo Talvez a Yamiya ganhe Deixa eu ver Vamos ver a longo prazo, né Mas a Yamiya não soltou a ult, pô Agora que a Yamiya soltou a ult, ó Nossa, ainda não matou, pai Caralho, a Yamiya ficou em segundo, pai A Yamiya ficou em segundo Ah, entendi, porque ele demorou Soltar a ult, a Yamiya Ficou 16 segundos, filho A Hayden fez em 8 É muita apelação, cara A Hayden é muita apelona Matou, filho A Yamiya foi embora, filho, ó Pô, mas a Yamiya C6 também é forte pra caralho Ó, ué, acabou no finalzinho, ó Do físico tava batendo firme Terceiro teste, hein Ah, nesse aí a Hayden vai sair, pô Duduco King, não realmente A Hayden não soltou, hein Chega ali, ó Agora tão empatada, hein Geral tá empatada agora Vamos ver Ih, rapaz, a Hayden vai ganhar? Não, essa a Yamiya ganhou A Yamiya ganhou primeiro de geral, ó A Yamiya ganhou a Miki em segundo É, a Miki ganhou essa Uma tinha que ganhar, né Pô, pelo amor de Deus Caralho Ele soltou a Uchi ali, pai Pra não desperdiçar Pra fazer os cortes, ó Pra chegar o momento Que ele não toma mais dano, ó Pra não cortezão de novo, pai E dá ali, ó Mas a Yamiya ganhou nesse aí, mano A Yamiya tá me surpreendendo Nesse teste aí, pai Pô, soltou o E muito cedo, pô Ah não, mas tá certo, pô Tá certo Até ele voltar e tomar dano de novo A Yamiya já recarregou Exatamente E a Yamiya tá forte Tanto que ela ganhou de geral, pai Outro, ó Teste 5, hein Hayden contra Hayden Usar a Sarin, hein Nossa Já foi de vala Aí full food, hein Aí tá full food Full foodzão Caralho, é Yamiya, pai Só não é Não, se a Yamiya soltasse a Uchi Ia ganhar, pai Aí a Yamiya não soltou a Uchi E foi quase o mesmo tempo da Hayden Se a Yamiya solta a Uchi Mata mais rápido, pô Ele segura a Uchi da Yamiya, pô Nem soltou a Uchi, ó Se soltar, pai Nem soltou a Uchi, ó Caralho, mas tava forte a Yamiya com ele, hein, pai Isso é porque eu encontrei que a Hayden teleporta muito muito Então, só no auto-ataque, filho Caralho, 138k só não é, filho Ó, corte, um só, filho, ó E foi de vala E foi embora, filho É apelação demais E o Yamiya nesse foi o último, né E o Yamiya ficou em último Caralho, mulher Quase 100k por flechada, hein Caralho 100k na flechada, pai Que isso Sexto teste Abismo Ah, ele fez no piso No piso antigo, pô Ele fez no abismo antigo Não, lembrando A Yamiya, ele quase não tá soltando a ult, pai Que isso Ele tá soltando a ult da Yamiya, não, ó Rapaz Mas o Eda e a Yamiya tá forte, viu Rapaz A Yamiya, pai Yamiya, pau a pau, mano Yamiya, pau a pau Caralho, Yamiya ganhou, pai Cês é que ficam falando que a Yamiya é fraca, ó Tá ganhando a rapaziada, ó Ué, Yamiya apelando demais, mano Olha lá Tá maluco, filho Ó a Raiden passando Yamiya ganhou de novo, ó E a Raiden em último Ah, cara ali A Raiden passou a Yamiya, hein É, passou a Yamiya, né A Yamiya só foca um Aí é brabo mesmo O Yamiya ainda tá ali, pai Raiden passou Ó, cadê a ult da Yamiya, pai? Aí a Mikau, último, filho E a Mikau ficou em último É que a Yamiya fez aí nesse abismo Brincadeira, hein, mano Se a Yamiya voltar Mas o foda é Eu quero Eu queria ter a Yamiya, né Eu falei pra vocês isso Na época eu não peguei Porque, né Ela não atacava em ar e tal Mas é muito divertida A boneca, mano De jogar Pô, e o Jin Deu um up grande Ali na Yamiya, mano Maravilhíssimo No primeiro piso A Yamiya ganhou de geral Mas eu tava esperando O mar da Yamiya Sinceramente, pai Tava esperando o mar da Da Yamiya Pô, esse corte da Raiden É muito quebrado, mano É muito rápido, mano Ó lá Cortou, já foi Mesmo se a Raiden Não tivesse o dano contínuo Que tá o seguinte A pontuação, né 27 Ó, ganhou da Yá 22 ganhou da Yá 23 ganhou da Yá No total, 73, ó E a Yamiya ficou em segundo E a Yamiya ficou em segundo Ficou em segundo É, é Ficou em segundo Tá certo Ó lá Não solta a ult Aí Soltou Dá aí Outro teste? Ah, o abismo atual, né O abismo atual Vamos ver esse abismo atual aí, pai Caralho O Chiquinho tá aqui aí O Emiya, pai Pô, e a Mika ainda tá no primeiro Agora que foi pro segundo, né Moleque, a Yamiya tá muito forte, filho Tá vendo por que que eu falo pra vocês Pegar a C2 Da Yamiya Da Yamiya não A C2 da Raiden A C2 do Kazuha Ué, é muito quebrada lá Ó, e a Mika saiu na frente da Yamiya Ah, é por causa da área, né Dando de área, é verdade E o Emiya nesse Ficou em último, hein É, cara O abismo que não é em área Fica ruim pra Yamiya Pra variar-se mais a Yá Pô, o corte é muito quebrado, mano Cê é louco C2 é um bagulho absurdo, mano Mata que é de beleza Sozinha já sola Aí, deu um corte e acabou, mano É imoral isso aí, cara Pra vocês terem noção A Raiden C6 ganha da Ganyu Ganha da Hutal Só perde pra eu, mano C6, dos personagens C6 A Raiden só perde pra Eula A Eula é a boneca que mata mais rápido Não tem nem como A Raiden é a segunda boneca Que mata mais rápido do jogo Um bagulho quebrado Olha agora, pimba Foi rápido também, vai Aí fez com a Yamiya aqui Moleque, a Azorra tá solando firme, mano Olha o Kazorra o nervoso, pai Moleque, essa Yamiya tá absurda, hein, pai Essa Yamiya tá brabíssima Pô, vou te falar Se a ult da Yamiya fosse forte Igual a de uma Hutal Pô, mano, a moral O que ferra a Yamiya é a ult dela Se a ult da Yamiya fosse forte, né Se fosse uma ult poderosa, instantânea Porra, essa Yamiya ia ficar muito quebrada, mano Ó o corte Pum Acabou Porra, matou o lobo muito rápido Dois segundos, mano Cê é louco Ó, a Raiden A Raiden e a Miku juntas, ó Ó a merda, ó Pimba Mas tá rápido demais Não tem nem caô 21 segundos, ó A Raiden aí, ó, é brabo E vai matar 27 segundos Total Acabou o abismo em 27 segundos, mano Cê é louco, mano As duas juntas é a apelação mesmo Tanto cê zero Não precisa nem cê seis O Tahari e a Miku juntas é o Vapo Tem nem caô A ult e Pimba Bem que é brabo mesmo, ó Eu acho que agora ele vai dar o resultado, né É o seguinte Raiden A Raiden ficou em primeiro E a Yamiya ficou em segundo A Yaiya em último No abismo A Yamiya ficou em segundo A Raiden em primeiro A Yaiya em terceiro E aqui no abismo Novo, né A Yaiya ficou em segundo A Raiden em primeiro E terceiro E o Emiya E aqui é o abismo 27 e 5 Brabíssimo Quero ver a lista aqui É, não vai atualizar não Então galera Eu vou ficando por aqui Comento o que vocês acharam A Raiden de fato ganhou A Raiden só perde pra eu Eu queria ver o teste C0 C6 é foda C6 é outro nível Eu queria ver C0 Porque C0 a Raiden não é muito quebrada não A Raiden é muito boa Mas C0 Eu acho que daria uma batalha melhor C6 era meio óbvio Que a Raiden ia ganhar Mas eu queria ver C0 Porque C0 a Raiden não dá esse dano Que ela deu aqui no vídeo não A Yaiya não A Raiden, enfim Então galera Eu vou ficando por aqui Comento o que vocês acharam É isso aí Até o próximo vídeo Valeu